Qual o maior segredo de um investidor de sucesso? Com certeza é a qualidade das informações que ele tem e aproveitar as oportunidades no momento certo. A Genial Investimentos te promete as duas coisas no novo relatório de melhores investimentos para 2024. Nele você vai encontrar análises completas e os investimentos mais promissores para você ter ganhos acima de uma carteira comum do mercado. Você não precisa perder mais tempo com suposições. Faça agora investimentos inteligentes com informações privilegiadas. Baixe agora o relatório gratuito da Genial Investimentos. Olá, temos aqui hoje de novo de volta a conversa com o Zemaço. Temos conosco a honra de receber o ex-deputado Rodrigo Maia, que foi presidente da Câmara dos Deputados. Foi superimportante na aprovação de uma série de reformas ao longo do governo Temer. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite, Rodrigo. É um prazer enorme ter você aqui conosco. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Rodrigo, quer dizer, o começo de ano foi um pouquinho diferente do começo de ano normalmente. Tivemos aí o recesso parlamentar, mas mesmo durante o recesso parlamentar, já estamos tendo uma série de negociações em torno da medida provisória que foi enviada pelo ministro Fernando Haddad ao Congresso. Como é que você está vendo esse processo aí, quer dizer, essa reoneração da folha de pagamentos, quer dizer, como é que você está vendo, como é que você acha que vai se desenrolar essa negociação? Olha, Zé, eu vejo com alguma preocupação, porque eu acho que o governo... Primeiro, ele tem um problema permanente para os três anos, 24, 25, 26, que é um aumento enorme de despesas. Alguns economistas falam de 200 bi recorrente, outros falam de 150. Então, o governo tem um problema de fundo, que é muito maior que a desoneração da folha. Quer dizer, o nosso problema não está limitado a isso. Nosso problema, eu acho que ele tem uma origem numa projeção de arrecadação de alguns temas que as equipes técnicas do governo, as equipes fizeram sobre julgamento de piscofins dos bancos, nova regra do CARF e subvenção, que ficaram muito longe da realidade. A expectativa era 115 bi para piscofins dos bancos, era 90 de subvenção e era 70 de CARF. Talvez, na subvenção, o governo tenha alguma coisa em torno de 30, 50 bilhões. Ninguém sabe direito, porque essas coisas... Porque, de fato, o texto da subvenção... Acho que as empresas olharam muito para o estoque, como é que conseguiam lá o desconto de 80% e não olharam para o futuro. Ou, talvez, deixaram o futuro para judicializar de novo. Também tem esse risco, porque o texto, de fato... Talvez tenha sido o melhor texto aprovado pelo governo até agora, tenha sido o texto da subvenção para frente, porque ele ficou muito duro. De fato, como a maioria dos investimentos são reinvestimentos, vai ser muito difícil que alguém consiga continuar usando o benefício que foi utilizado no passado. Então, esse texto, talvez, se a gente botar no papel como entrou e como saiu, talvez esse tenha sido a melhor negociação que o governo fez. Mas, como você tinha uma expectativa de 260, entre 250 e 270 de arrecadação, e está abrindo o ano com, no máximo, 50, acaba que o governo, para chegar na primeira análise de contingenciamento do orçamento, está olhando desesperadamente para essa medida provisória. E, do ponto de vista político, o governo cometeu dois erros. O primeiro foi misturar um tema que já existia e que eu acho que todos nós sabíamos que tinha maioria enorme no Congresso, apesar de ser uma matéria que já está muito clara que deveria acabar. Acho que o ministro Haddad está certo em colocar esse debate, mas ele perdeu o debate, o governo perdeu o debate nas duas casas. E misturar com um tema novo, que aí eu acho que foi o grande erro do governo, que foi a questão dos municípios. Acho que o governo deveria ter concentrado tudo nos municípios. Até porque, quando o governo dá uma coletiva, como deu semana passada, escreve num documento que a desoneração é inconstitucional, que tipo de acordo o governo pode fazer? Em tédio, qualquer acordo que o governo faz é ilegal. Então, e há muitos pareceres certos ou errados, aí é uma questão... O direito é muito subjetivo, mas a gente sabe que o advogado está aí para interpretar da forma que interessa ao freguês. Tem muito parecer, inclusive da própria Câmara, como eu era presidente, eu tinha muita vontade de acabar, mas, de fato, o máximo que eu consegui foi restringir. A última prorrogação, há um ano. Foi o máximo que eu consegui. De fato, não tinha voto para acabar. Mas tinha muitos pareceres, inclusive da Secretaria Geral da Mesa, dizendo que a renovação não era inconstitucional, baseado na PEC da Previdência. Mas a questão dos municípios é claramente inconstitucional. É óbvio que é recurso... É uma nova... É um novo benefício e ele precisa de uma nova base legal. E acho que na hora que misturou os 17 setores mais os municípios, juntou 17 setores que têm voto e municípios que têm mais voto. Então, se criou um problema político, porque se veta separado... Eu não sei se conseguia manter o veto dos municípios, mas era uma outra briga, era um outro tipo de debate. Falou, isso aqui é ilegal, é novo, aqui está a regra, não pode. Você tinha uma narrativa, uma construção melhor para fazer. Mas, e aí o governo perde. Isso é por isso que eu falo que a medida provisória é um instrumento, de fato, de herança autoritária. Porque como é que você perde algo e dois dias depois você edita uma medida provisória com eficácia imediata de algo que você já perdeu dois, quinze dias antes, não existe isso. Até para a segurança jurídica dos atores econômicos no país. Tanto que, por isso, Zé, que eu nunca votei as medidas provisórias que apareceram no governo Michel sobre saneamento. Imagina se ele tivesse um marco legal de saneamento baseado em medida provisória. O governo tinha mudado todo aquele arcabouço, tentou por decreto e foi derrotado pela ameaça do Congresso de derrubar os decretos, que, de fato, eram muito frágeis. Então, o que eu acho? Estou sendo longo, mas só para eu achar que a gente tem que entender. Eu acho que o governo vai ter problema para organizar o arcabouço os três anos. Nós não vamos ter, vamos dizer assim, um janeiro animado só em 24. A gente vai ter em 25 e 26. Porque todo ano só se mudar. Mudar, mudar os parâmetros das regras. Então, além disso, o governo vai na medida provisória e aí inclui o Perse, quer dizer, mais gente para brigar. Também o Perse, da forma como está escrito, se o Haddad estiver correto, e certamente ele tem mais informações que todos nós juntos, e a previsão era de cinco por ano, e o ano passado teria dado 17, eu acho que ele deve rapidamente apresentar esses números. Porque se tiver 17, é muito perto do acordo que ele fez com o Congresso, através da liderança do presidente Arthur, tudo que era de 25 bi. De fato, você tem muito passivo aí da pandemia. Você vê o setor aéreo agora, pedindo recuperação, entrando em recuperação judicial. A pandemia para alguns setores que tiveram que efetivamente fechar e não tinham o que fazer, de fato está gerando ainda muito problema. Apesar de eu achar que o Perse, de fato, foi muito generoso. E, de fato, se os valores estiverem perto do que o Haddad está falando, é coisa perto de, sei lá, 70 bilhões. Aí é impossível. E tem um terceiro ponto, que eu acho que esse é o mais grave de todos esses, porque eu acho que em todos os outros o governo tem razão, do ponto de vista do mérito, da eficácia das políticas em relação ao dinheiro público. Onde o dinheiro público tem que entrar, quer dizer, onde o benefício tributário do governo tem que entrar para, de fato, gerar maior concorrência, de fato gerar emprego, impacto maior na economia. E está provado. Eu acho que o Perse menos, mas a gente sabe que vai caminhar na mesma linha, não vai ser um impacto muito grande. E a desoneração, a gente sabe que ela gerou emprego, gerou, não dá para dizer que não gerou, mas gerou muito caro. Empregos que custam muito, como a Zona Franca. Gera emprego, óbvio, mas gera emprego caro para a sociedade brasileira. Mas o terceiro ponto que o governo inventou foi aquela coisa da limitação, da devolução, da compensação do crédito tributário. que aquilo ali é calote. Isso eu acho que, de todo esse debate, vai ganhar, vai perder, vai mudar a meta, eu acho que o mais grave para o investidor, não sei como é que vocês estão vendo isso, é você ter uma regra de alvo que transitou em julgado, você venceu no judiciário. A orientação, a decisão já, que existe na lei, é a compensação. Ele fala, não vou te pagar agora, vou te pagar em cinco anos. porque em dezembro desse ano passado deu 12 bilhões, 9 bilhões, não sei qual foi o número que o Haddad relatou para algum parlamentar. E esse para mim é o mais grave, porque o governo vai ao Supremo para derrubar o precatório, que eu também acho que era inconstitucional. Abre o espaço. E ele faz a mesma coisa com o crédito tributário. Ele está fazendo a mesma regra que o Paulo Guedes criou para o precatório, ele está fazendo para o crédito tributário. E mais grave, o crédito tributário, o imposto paga maior, pelo empresário, que o judiciário decidiu. Não é nem a compensação tradicional do que pagou e precisa devolver em relação ao que pagou em excesso. É uma coisa até mais dura do ponto de vista legal. E agora ele vai prorrogar. Quer dizer, como é que ele ganha o precatório e agora quer fazer uma coisa parecida com o crédito tributário? Eu acho que esse, eu disse até para os deputados e senadores que eu conversei, que assim, do ponto de vista do mérito, esse é o que é o grave. Os outros todos, é uma questão de política. Tem maioria, da democracia. Mas eu acho que o governo, voltando então à tua pergunta, eu acho que o governo todo ano vai ter o ministro Haddad conseguindo manter uma projeção de meta de superávit primário zero agora e tentar manter algum superávit para frente. a gente vai ter esse tipo de problema porque de fato o arcabouço gerou do meu ponto de vista metas, não vou chamar impossível, mas próximo do impossível serem cumpridas com o volume de receita de despesa que ele está criando todo ano. Você conhece isso, você foi o número um do nosso debate do teto de gastos e você sabe muito bem que você conhece os números todos de previdência, você sabe o que significa porçamento o crescimento real do salário mínimo. Eu não preciso... Você foi o meu primeiro professor quando eu virei presidente da Câmara dos temas da previdência do teto de gastos. Você lembra que você conversava muito comigo com os deputados que a decisão do teto de gastos era uma decisão política diferente do que a burocracia do atual governo imagina que a decisão do teto foi da burocracia do governo Michel foi nada. Os deputados e senadores decidiram pelo teto para não criar imposto. Você estava lá, você viu o debate basicamente resumindo foi isso que aconteceu. Então, quer dizer, eu acho que esse arcabouço com despesas crescendo vinculadas ao crescimento real do salário mínimo impacta mais de 50% do orçamento eu acho que vai ter dificuldade. Todo ano a gente vai ter a mesma dificuldade. E esse tema da reoneração por mais que o ministro esteja certo ele está correto. O impacto é muito pequeno para o volume de dinheiro que é gasto. Seria muito mais correto uma política horizontal para todos os setores um benefício que reduzisse o custo. Essa história que não tem custo de folha no resto do mundo não é verdade. Muitos países eu estava lendo um documento outro dia países importantes também tem custo e é muito parecido com o do Brasil mas países claro desenvolvidos mas também tem custo na contratação de mão de obra não é verdade que não exista essa tese de alguns setores do Brasil o Brasil eu até me surpreendi porque eu ouvia muito esse discurso mas eu acho que o governo está com esse problema e virão outros porque de fato como eu disse a base do arcabouço são premissas de arrecadação volumes de arrecadação que não vão se confirmar nunca você estava numa expectativa de duzentos e poucos bilhões e tem cinquenta então nem vinte e quatro porque se ele tem metade da arrecadação daqueles três itens que eu falei se ele tivesse metade dessa arrecadação em vinte e quatro ele estava com o orçamento dele resolvido até mais do que resolvido claro que a questão dos bancos e a questão do CARF são receitas que não são recorrentes recorrentes seria só a subvenção mas mesmo assim ele entraria vinte e quatro com uma projeção inclusive melhor do que o déficit projetando até algum déficit zero algum superávit então acho que o governo vai ter dificuldade nesse tema e acho que na relação com o parlamento vai ter dificuldade permanente pela forma como o presidente Lula construiu o governo é eu concordo com praticamente tudo o que você falou eu acho que você fez um bom resumo dos problemas que a gente está vivendo acho que o problema começou na verdade com a PEC da transição que aumentou o gasto exatamente no final de 2022 foi ali que começou o problema fui generoso não tratei disso dali você teve um aumento de gastos da ordem de 170 bilhões de reais que o Oro jogou para frente e é permanente porque além de tudo você reincluiu reincluiu saúde e educação só saúde e educação as novas regras saúde e educação para esse ano 60 bilhões de despesas 50 na saúde 10 na educação é muito dinheiro exatamente então quer dizer é totalmente inviável eu acho que esse é um ponto super importante então eu acho que esse é uma questão que vai ser difícil muito difícil de resolver agora essa questão dos vetos você acha que isso também complica a situação aí para o presidente quer dizer o presidente vetou 5 bilhões e meio no orçamento você tem um vetou a questão das datas do calendário para desembolso das emendas como é que você está vendo esse processo quer dizer olha eu acho que o processo do orçamento é de fato ele ele veio a desorganização veio acontecendo não dá para negar isso e depois com com o RP9 que o governo começa a usar no final de 20 na minha sucessão porque ele foi aprovado antes pelo congresso alguns acham que foi na minha presidência mas eu eu não presido o congresso nacional eu presidi a câmara de deputados e a criação do RP9 uma decisão inteligente da consultoria da câmara porque quando ela viu que o congresso o governo sem base o congresso com muito poder o que tinha de discricionária do parlamento dentro do RP2 que é a discricionária do governo ia ficar num volume tão alto que eles propuseram a separação e a separação foi boa claro que não do ponto de vista do mérito mas do ponto de vista da transparência foi boa porque a gente passou a entender o que estava acontecendo e ali no final do ano para o governo poder vencer a eleição na câmara tudo legítimo estava dentro da regra não tinha nenhuma inconstitucionalidade podia ter um erro de finalidade mas não tinha nada de legalidade foi legítimo não estou discutindo isso então o que eu acho é que essa questão do orçamento o governo deveria ter se antecipado nesse debate você pergunta o governo vai conseguir mudar a lei de finanças públicas no próximo ano esse ano não vai eu não estou discutindo isso mas o governo ter uma peça organizando o orçamento público dizendo por exemplo a emenda Pix talvez seja a única coisa que eu me arrependo de ter pautado eu era contra mas por pressão de alguns deputados senadores eu acabei pautando ela é a maior escrescência inconstitucional que nós temos no fundo no orçamento público porque o orçamento público não existe apenas para transferir dinheiro a transferência é automática não é isso? o imposto foi arrecadado você distribui se é para passar pelo orçamento federal precisa ser dentro das políticas públicas do governo eleito ponto então essa aí essa aí eu não sei como ainda não caiu eu acho que e ela acaba gerando muita vontade muita pressão de prefeitos para que os parlamentares indiquem pela tal emenda Pix que passa sem projeto do orçamento federal vai direto muito rápido exatamente porque chega rápido e na verdade a fiscalização acaba sendo de alguma forma pelo TCE não pelo TCU eu acho que ali está muito confuso infelizmente alguns vem falar comigo da questão do RP9 o único erro que eu cometi não foi esse ainda porque esse não fui nem eu foi exceção do congresso foi a deixar pautar a emenda Pix que ela é uma excrescência e uma inconstitucionalidade flagrante do meu ponto de vista mas acho que o maior erro do governo é não ter uma proposta parece que vão apresentar agora quando a lei de finanças públicas ela completa 50 anos não sei se é final de março ou algo assim o secretário de orçamento é um consultor da Câmara de grande qualidade o Paulo Bichos ele é muito bom e trabalhava junto com outro grande consultor que para mim talvez seja o grande quadro do orçamento público que é o Elio Tolini que se aposentou ano passado infelizmente o Paulo aprendeu muito com ele e conseguiu captar muito da experiência do Paulo como consultor da Câmara como consultor do Banco Mundial um cara que conhece orçamento público no mundo inteiro um quadraço de finanças públicas como são os que estão na Câmara hoje o Wagner e o Volk são de grande qualidade mas acho que o grande erro do governo é vetar e não ter uma proposta para colocar no lugar o que eu digo vai passar? não, não vai passar agora mas precisa começar um debate olha nós entendemos a participação do parlamento no presidencialismo diferente do parlamentarismo a questão das emendas tem um papel diferente do que no parlamentarismo porque no parlamentarismo só a formação do governo obriga com que os ministros atendam as bases dos distritos dos parlamentares senão o governo cai não é isso? o governo não atendeu a base cai no presidencialismo é diferente você governa com minoria então algum atendimento às minorias às minorias na sociedade principalmente a minoria no parlamento precisa ter alguma regra ou talvez a melhor regra é que o orçamento fosse baseado apenas em critérios técnicos nas políticas públicas apresentadas pelo governo eleito mas aí até o governo federal eleito não teria interesse porque aí ele também não poderia manejar o orçamento indicando as suas bases eleitorais porque isso também acontece o parlamento indica as suas bases mas a imprensa esquece que o governo também prioriza e privilegia as suas bases então nós temos um debate que existe no mundo inteiro o mundo inteiro tem debatido pelo que eu vejo conversando com Paulo e com Hélio tem um debate não apenas no Brasil sobre isso e acho que o governo está atrasado no debate sobre orçamento é óbvio que o governo está do ponto de vista do que é o papel do orçamento público federal correto em vetar as emendas bancadas mas ele não tem maioria então acho que ele deveria efetivamente propor algo colocar algo na mesa junto com o Arthur junto com o Rodrigo Pacheco para que se construa com os dois poderes o executivo e o legislativo um debate sobre qual é a política pública do orçamento aonde o governo eleito tenha principalmente o poder de implementar a sua política a política que o governo foi eleito se quem vai indicar dentro da política pública do governo é o parlamento ou o executivo eu não acho que isso seja o maior problema o problema é que nós temos hoje dois, três, quatro quinhentos orçamentos uma política pública que seja de redução de desigualdade redução de desigualdade de renda regional que certamente esse deveria ser o papel do orçamento equilibrar um pouco mais as desigualdades que existem em todo o país é, mas de qualquer forma quer dizer eu acho que no caso do Brasil você tem essa questão aí das emendas impositivas que eu acho que é super importante afinal de contas do jeito que era antes onde as emendas eram só autoridades a taxa era invertida exatamente quer dizer você acabava o executivo fazendo a chantagem com o legislativo e hoje eu acho que você tem uma divisão de poder muito mais equânime entre o legislativo e o executivo do que você tinha antes o problema é que você não sabe onde é que vai dar quer dizer a cada ano você tem uma mudança e a coisa não se resolve eu acho que e qual é o objetivo do orçamento educação qual é o objetivo do orçamento deveria ser a política do Camilo do governo eleito se você gosta ou não ganha a próxima eleição agora dentro da política do Camilo eu que sou oposição se o meu município tiver nos critérios de redução de diminuição do número de vagas de creche se o meu município tiver um critério técnico eu vou indicar meu município se não tiver não vou poder indicar vou ter que indicar algum outro algum outro local que esteja em pior situação o problema é que o parlamento deu muito poder e a indicação não tem nenhuma relação com política pública nenhuma Rodrigo você não acha que isso é um processo você não acha que o que está acontecendo no Brasil é que você está paulatinamente construindo um sistema político diferente ao longo do tempo com um aumento da participação dos partidos na formulação dos programas de governo ao contrário do que a gente tinha no passado em que você estava sempre aumentando a participação dos políticos e não dos partidos você não acha que existe aí uma tendência nessa direção? Paulo Zé eu acho que seria eu acho que esse seria um bom caminho mas eu acho que está mais desorganizado que isso entendeu? é porque é o seguinte quem executa o orçamento é o executivo quem foi eleito para implementar as políticas públicas foi o executivo não é isso? o parlamento vai aprovar ou rejeitar o orçamento na maioria dos parlamentos onde você não tem emendas são quase todos o parlamento ratifica ou derrota se derrotar derruba o governo basicamente como é um sistema presidencialista essa decisão de derrubar não derruba o governo então o governo no passado ficava com muito mais flexibilidade para chantagear o legislativo concordo e era assim a emenda autorizativa era uma chantagem do executivo sobre o legislativo o volume de emendas do legislativo está parecendo uma chantagem a pressão do legislativo sobre o executivo também extorcida mas assim a minha opinião que também não é fácil quem foi eleito para apresentar a política pública executar é o executivo então o executivo deveria pelas comissões temáticas o orçamento deveria caminhar pelas comissões temáticas e não apenas por uma comissão que apenas respalda decisões individuais do deputado e do senador por isso que eu acho que a questão dos partidos ela não tem essa relevância toda então o que eu acho é que a gente devia é tentar fazer um debate o Brasil como uma democracia presidencialista com um sistema de voto de lista aberta então é confuso como é que você organiza esse orçamento então acho que o que a gente devia tentar fazer era colocar um debate na mesa e assim eu conversei muito nós preparamos junto com com o Paulo o Hélio o Marcos Lisboa o Marcos Mendes e até o IFE com o Felipe Salto uma proposta que o Rigoni e a Tabitha apresentaram lá ainda quando eu era deputado em 22 como eu estava no governo de São Paulo eles apresentaram para tentar fazer esse debate sobre uma nova política uma nova lei de finanças públicas para o Brasil mas eu acho que o poder executivo é quem deve propor a política pública e dentro da política agora a política pública do governo ela também não pode ser de um formato aonde eu atendo o município pobre do PT e não atendo o município pobre do PL eu acho que como é que também o governo reclama muito dessa liberdade do parlamento mas se ele tiver o orçamento ele não vai atender a prefeitura de Salvador ele vai atender a prefeitura do PT lá do Edinho em São Paulo então também por que o governo pode ter essa discricionariedade e o parlamento não acho que nenhum dos dois deveria ter tanta liberdade o que o governo federal deveria ter é a liberdade de eleito de apresentar a política pública apresentada a política pública o orçamento vai para as comissões temáticas e dentro das comissões temáticas onde os deputados entendem mais dos temas de cada uma das áreas se trabalhar inclusão ou não no caso da Suécia por exemplo como é que faz se o governo você não pode você não pode mudar o orçamento mas o que você pode fazer se você o parlamento decidir aumentar em 5 bilhões o orçamento da agricultura que era de 100 aí sim a comissão de agricultura é que vai dizer para onde vão os 5 bilhões mas os 100 já está baseado na política do governo então eu acho que eu acho que o nosso problema aqui é que o parlamento acaba tendo liberdade e o governo quando quer também acaba tendo liberdade que ele critica e que o parlamento tem até outro dia estava discutindo conversando com Marcos Mendes num grupo ele fazendo a crítica aí eu dei um google aqui mostrei vários exemplos do governo Fernando Henrique do governo Lula no passado aonde a manchete era governo Lula e governo Henrique priorizam as suas bases eleitorais no caso do Lula no Minha Casa Minha Vida então também é assim eu acho que a discricionariedade ela tem que estar limitada a política pública não pode estar limitada a você Salvador receber como saiu a matéria outro dia 15 milhões e o município pequenininho de Rondônia eu acho que receber sei lá 3, 4 vezes mais por que que Salvador recebeu pouco recebeu pouco porque sem dúvida nenhuma é uma cidade que é de oposição é de oposição ao governo federal eu não tenho dúvida que é isso também talvez tenha menos parlamentares ligados à prefeitura de Salvador acabou ficando com pouco recurso mas claro que ele ser de oposição também é um passivo na hora da aprovação do orçamento federal agora Rodrigo você agora é presidente da confederação nacional de instituições financeiras como é que vocês estão vendo essa questão da nova política industrial e a reação dos investidores foi muito negativa porque você tem um aumento de despesas sem fonte de receita a gente já tem um problema fiscal grave você tem um programa que está aumentando as despesas do governo você tem uma volta de crédito subsidiado o mercado reagiu mal como é que vocês estão vendo essa nova política industrial do governo Lula? Olha eu acho que os sinais que o Haddad mostrou para a sociedade depois da apresentação a ausência dele na apresentação não é isso? A forma como ele reagiu eu acho que assustou mais que talvez o próprio desenho porque o desenho você vai ter que passar pelo parlamento você vai acabar sem dúvida eu por exemplo pessoalmente sou muito crítico a essas políticas de títulos incentivados que não sejam de forma horizontal por setor porque eu acho que a sua decisão de alocação de recursos ela acaba caminhando para produtos que às vezes você não quer aplicar seu dinheiro se eu for num fundo hoje aplicar meu recurso que vão me oferecer é CRA, CRI LCA, LCI não é isso? Eu não sei se eu quero aplicar em agro ou imobiliário mas é claro que a rentabilidade dos dois pela isenção do imposto vale a pena mas vale a pena então assim às vezes eu quero aplicar em outro setor eu acho que outro setor tem uma dinâmica melhor está investindo mais em inovação então assim eu acho que essa coisa como está lá uma letra lá para o BNDES eu tenho dúvida como eu tenho dúvida da debêntura incentivada mas o problema é que tem o LCA eu crio o CRA e o caminho é debêntura incentivada da infraestrutura aí nós temos vários setores que vão ter um benefício em detrimento talvez de outros setores mais eficientes seria melhor ninguém ter isenção e você ter uma alíquota menor em vez de 15,8 não sei eu não fiz a conta mas certamente seria importante fazer esse debate nós estamos criando mais um instrumento que vai gerar mais distorção fora isso claro qualquer política industrial que não seja na linha de investimento na inovação no desenvolvimento na melhoria da qualidade do produto brasileiro para concorrer com qualquer produto do mundo é uma política fadada ao fracasso eu acho que o agronegócio é um bom exemplo que política pública não é um problema a Embrapa é um bom exemplo de que política pública pode dar certo e pode ser um instrumento importante para o setor privado ponto então ninguém está discutindo que uma política industrial não possa ser positiva o que ela não pode ser é um instrumento como a gente já viu já estão querendo voltar lá o Mercadante falou de voltar com estaleiros políticas que deram errado agora claro políticas que você olha os setores trabalhe junto com os setores e deixe orçamento benefícios para que ele invista em inovação para que a gente melhore a qualidade dos nossos produtos para que eles tenham melhor sejam de melhor qualidade para concorrer com os estrangeiros no Brasil e no exterior eu acho que a Embrapa é um exemplo que a gente não não tem por que achar que radicalizar contra uma política pública mas pelo pouco que eu vi eu ainda não parei para olhar o que toda a apresentação parece que são cento e poucas páginas de apresentação tem uma posição fechada mas eu acho que é isso se a gente olhar o exemplo da Embrapa que melhorou trabalhou com inovação melhorou a qualidade a produtividade do agro acho que se a gente trabalhar melhoria da produtividade da indústria brasileira sairá uma coisa positiva no futuro se a gente olhar o que a Dilma fez a gente vai sair com uma recessão porque essa ampliação de gastos para todo lado é a PEC da transição que já pegou a despesa e jogou aqui a volta do mínimo constitucional no arcabouço que já jogou mais 60 bil e toda vez que a receita crescer a despesa cresce junto quer dizer é uma loucura essa política fora o aumento real do salário mínimo então todas essas políticas a gente não tem que tomar cuidado porque é o que a pessoa falou outro dia eu fui a Glaze falou não, mas nós temos que ter investimento público pode ter não tem problema o problema é que você tem que ter investimento público com um espaço discricionário maior do que você tem hoje você tem despesa corrente tomada ao que tem despesa obrigatória que é um pouco já despesa corrente quase 100% do orçamento como é que você vai crescer investimento público sem desorganizar completamente a relação dívida-pib então o que eu acho é que todas essas políticas elas podem ser positivas a política industrial que seja para melhorar a produtividade da indústria brasileira eu acho que sai um resultado bom como saiu do agro mas eu não estou vendo 100% isso pelo que eu vi as poucas coisas que eu vi até agora e a questão do gasto público tudo bem você pode ter o parque do volume que você quiser contanto que isso não mexa na meta de resultado primário e que não desorganiza a relação a dívida brasileira que é o que está acontecendo porque ele não tem espaço para aumentar e está aumentando baseado em em decisões que eu acho que no passado pelo menos a minha impressão principalmente no governo Dilma a Dilma tinha você lembra um espaço discricionário que o Lula deixou para ela acho que é próximo de 20% do orçamento não é isso? da noite para o dia da noite para o dia são 150 200 bídeos de superávit viraram 150 de déficit então é o que aconteceu esse ano você teve 50 bídeos de superávit em 2022 vai ter 170 bídeos de déficit esse ano fora os precatórios fora os precatórios mas o que acontece é que o superávit primário que vinha do Fernando que pegou no Lula era estrutural o superávit do ano passado foi muito baseado na inflação alta tanto que você vê todo mundo reclamou da inflação a inflação caiu é claro que a inflação caiu a arrecadação vai cair somado mas o Brasil está crescendo 3% o que está acontecendo está crescendo no agro e no setor de serviços que a participação na economia é maior do que a participação no pagamento de impostos é óbvio vai crescer e não vai ter arrecadação e consumo das famílias investimento está em queda esse é um outro problema é investimento está em queda já está com uma trajetória de queda muito importante e gasto da família empurrado pelo governo pelo governo transferência de renda fundamentalmente é um ponto importante Rodrigo muito obrigado pela sua participação excelente foi muito boa eu quero só concordar com você que essa questão do crédito tributário é um calote é um calote tão importante quanto a questão dos precatórios exatamente igual a gente só não pode se a gente falar que a política do Paulo está igual a do Haddad vai dar problema então vamos ver se o parlamento resolve isso ok muito obrigado e até uma próxima muito bom mesmo abraço até logo já pensou em economizar uma grana por ano sem pagar nada para ter acesso a uma das plataformas mais completas e pioneiras do mercado então o 3D Pro é para você dos mais diversos benefícios do 3D Pro a plataforma oferece gráficos avançados e personalizáveis equipados com diversos indicadores deixando a análise de mercado e a identificação de tendências mais simples e do seu jeito e é claro no mundo do trading a velocidade é essencial e o 3D Pro é reconhecido pela rápida execução de ordens você fica atualizado com notícias em tempo real acompanhe o calendário econômico e analisa seu desempenho com relatórios detalhados abra sua conta na Genial Investimentos e experimente o 3D Pro gratuitamente e analisa seu desempenho e analisa seu desempenho Obrigado.